Mas eu imagino que você, se você leva suas filhas para a Bélgica, é porque aí tem educação de qualidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa educação, mas também queria que você falasse sobre o trabalho, as oportunidades de trabalho, sobre a saúde, que é um tema que preocupa muito as pessoas. Imagino que isso deve ter pesado, essas escolhas. Sim, pesou bastante, Ricardo. A questão do trabalho aqui, o próprio Estado te oferece inúmeras oportunidades. Suponhamos que eu seja advogado no Brasil e venha para cá e não queira trabalhar como advogado, simplesmente eu queira trabalhar em logística. O Estado me fornece cursos especializatórios para esse meio. Então, o Estado vai me dar por três meses um curso onde eu vou poder trabalhar em logística. Se eu quero ser padeiro, ele me dá um curso em determinado tempo para isso. Caso eu possa pagar, eu posso escolher um curso privado. Se eu não puder pagar, eu vou me escrever em um segmento para conseguir uma vaga gratuita. A saúde aqui é um pouco mais diferente que no Brasil. Ela não é universal e para todos de forma ampla. O que acontece? Você, como trabalhador, de qualquer nível, você contribui de acordo com o seu salário para uma que a gente chama aqui mutuelle. É algo que a coletividade contribui e aí você escolhe sociedades e são vinculadas a partidos políticos, por incrível que pareça, direita e esquerda. E aí você pode escolher a direita ou a esquerda. A direita, ela te cobra muito mais dinheiro. A esquerda, ela te dá muito mais questões e ela volta muito mais para o pobre. E você tem uma terceira opção, que ela é desvinculada de partidos políticos. Então, é você que escolhe a qual você quer contribuir. Não importa qual o teu trabalho. No meu caso aqui, como é a minha contribuição? Eu tenho um escritório de advocacia, eu pago uma taxa trimestral, que é algo em torno de 800 euros a cada três meses, é a taxa mínima. Desse valor, parte vai para a minha previdência social, ou seja, quando eu fizer 60 anos, eu tenho o poder de me aposentar. Então, eu me aposento. Isso é na questão. Então, assim, eu contribuindo como empresário, eu já vou ter o direito de me aposentar. Eu não preciso me filiar à previdência social. Com essa inscrição de um escritório, eu pago a Mutuel, na qual eu escolher, pode ser qualquer uma das três ou quatro, tem outros tipos. E aí, dá direito a toda a minha família ter assistência à saúde. Porque eu pago só para mim. Mas minha esposa, minhas duas filhas, elas têm direito a esse negócio, essa assistência social de seguro de saúde. E, só para você ter uma ideia, é algo em torno de 30 euros por mês. A família toda, 32 euros. Então, assim, e ninguém deixa de contribuir, todo mundo contribui, exceto aquele que ficou desempregado, ele continua com o seguro, mas deixa de recolher, caso ele não tenha algum recebimento. Mas isso é outra questão que eu queria até falar contigo. A educação. As minhas filhas estão em uma escola de 400 anos. Adeus, que é um país de 200, elas estão em uma escola de 400 anos. É uma das melhores instituições. Para você ter uma ideia, minha filha está estudando agora, a de oito anos, para fazer uma apresentação sobre um livro. Ela tem que ler um livro, fazer um resumo desse livro, ver os pontos importantes, e ela vai fazer uma apresentação para a turma dela. Quando é que uma criança com oito anos faz isso no Brasil? A gente, depois de formado, você e eu, advogados, a gente tem que fazer curso de oratória para poder se portar, para não pegar, não. A oratória é que vai desde o início. Uma grande diferença que eu acho na educação Brasil-Bélgica, especificamente, eu não vou entrar na França, nem Portugal, que tem um pouquinho, muito menos na Alemanha, que é mais parecida um pouco com a competitividade. No Brasil, a gente é treinado para passar no vestibular. Da primeira ao terceiro ano científico, não sei como está a norma hoje, mas a gente é treinado para passar no vestibular. Você quer fazer medicina, você tem que passar, você tem que estudar isso, para memorizar. A gente tem uma máquina programada, como diria na música de Pink Floyd, onde nós somos treinados para ser aquilo. A criança entra numa maquinazinha e sai do outro lado. Então, não é assim. Aqui, não. A criança é treinada para pensar. A criança é treinada para se desenvolver. Claro que ela, na fase adulta, ela vai passar por testes, por exames, se ela quiser fazer. Aqui, você entra direto na faculdade. Você diz, eu quero fazer medicina. Você precisa fazer vestibular. Você entra em medicina. Se você for capaz de cursar medicina, você cursou medicina. Você não tem que fazer vestibular onde, normalmente, só as crianças dos ricos conseguem passar no vestibular. Eu faria um paralelo. Eu li outro dia, numa publicação, algo bem interessante, que não há diferença social no Brasil. A diferença é o seguinte, você pega duas escadas rolantes, uma subindo e uma descendo, e uma escadaria normal. O que está na escada subindo o rolante é o filho do rico. Que ele chega ali, ele já vai estar lá em cima, porque o network dele, a família dele, onde ele estudou, os conhecimentos dele. O filho da classe média é aquele que vai subir a escada a pé. Ele está subindo, tem dificuldades, mas talvez, se ele correr, se ele treinar muito, ele consiga alcançar. E o filho do pobre é aquele que tenta subir, mas a escada rolante está descendo. Tenta subir a escada rolante descendo? Então, aqui, não. Na escola da minha filha, tem o magnata da cidade, que estuda lá, tem o entregador de pão, o filho dele estuda lá. Então, assim, você vê todos os níveis sociais estudando na mesma escola, sentando para comprar um pãozinho na padaria no mesmo local, ou indo almoçar no restaurante no final de semana, ou, melhor ainda, estando em um parque público. Então, esses fatores, não sei se fui muito rápido, se você quiser que a gente vá mais, mas essa questão da educação, do respeito e da igualdade, essa desfavidade social não tem. Um país também que é muito bom, que está aqui do lado, chama-se Holanda, que tem muito isso como um prisma social, onde você não... Essas castas sociais, elas não têm essa... Todo mundo está ali, vai no metrô do mesmo jeito, senta do mesmo lado, não tem lado. O presidente da multinacional desce para almoçar, almoça no mesmo lugar que o garim que estava limpando a roupa, que estava no seu horário de almoço, parou para almoçar, quando o cara não quer trazer. Isso, para mim, é algo que é uma construção de sociedade mais interessante. E para isso que eu pensei bastante na Bélgica. Eu estou deixando para você que está nos vendo na descrição os contatos do escritório do doutor Francisco para maiores informações, para que você possa ter todos os esclarecimentos que você quiser. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.